Olá, galera! Hello, world! Estamos aqui na aula 43 do curso de SOS, Desenvolvendo Sistemas Operacionais Simples. Nesta aula, vamos dar introdução ao Bootstrap, MBR Bootstrap, que é o código de inicialização que faz a inicialização da VBR na partição ativa. Então, ele vai carregar o código do primeiro endereço da partição ativa. Então, se inscreva para ficar sempre atualizado, ative o sininho para receber as notificações e vamos começar. Música Ok, galera! Primeiramente, eu identifiquei alguns padrões e uns problemas que eu tive no sistema FAT devido a alguns desses valores aqui. Então, eu tive que fazer vários testes, engenharia reversa, para poder descobrir basicamente qual era o problema e estava no número de setores reservados, certo? E, basicamente, eu colocava o setor reservado na MBR e outros setores na VBR, né? E, para facilitar a nossa programação, eu vou diminuir esses setores reservados de 67 para 7, ok? Então, eu vou diminuir 60 setores reservados, ok? Vamos deixar apenas 7 mesmo, aqui na MBR, beleza? E, aqui, na quantidade de setores largos, eu vou definir como LBA size, LBA size, e vou zerar esse total de setores aqui. Isso porque eu descobri uma forma de criar uma partição muito maior no tamanho do pendrive, ok? Então, eu vou deixar o tamanho de setores aqui no sectoral sectors large, né? Que é uma quantidade maior de setores e a quantidade menor eu vou deixar a zero, ok? Eu ia criar quatro partições, mas decidi criar uma partição do tamanho inteiro do pendrive. LBA size, ele está valendo 61.173 setores, que é o tamanho de setores lógicos, que vai ser definido aqui, nessa variável da BBB, certo? Porém, a gente vai mudar esse tamanho aqui para EE, vamos colocar aqui 0x00, EE1800. O que corresponde a esse valor hexadecimal? Vamos dar uma olhada aqui na calculadora. EE1800. Ele corresponde ao valor 15.603.712 setores lógicos. E aí, o que acontece? Para a gente descobrir a trilha aqui, né? A gente tem 63 setores por trilha, né? E 255 número de cabeçotes, ok? Então, para a gente descobrir a quantidade de trilhas, a gente deve fazer esses seguintes cálculos aqui. A gente vai dividir por 255 cabeçotes, certo? A quantidade de setores lógicos, por 255 cabeçotes, deu 61.191 setores por cabeçote. Então, eu vou dividir essa quantidade por 63 setores por trilha. E aí, eu obtenho um valor de 971 trilhas, ok? Agora, se eu pegar esse valor aqui. Digamos, se eu pegar esse valor. Vou colocar aqui, esse valor aqui. Dividir por, em vez de colocar 255 mais 254 cabeçotes e dividir pela quantidade de setores por trilha, eu tenho 975. Então, a primeira foi 971 e a segunda foi 975. Então, com 255 cabeçotes, foi 971 trilhas por cabeçote. Com 254 cabeçotes, foi 975 trilhas por cabeçote, certo? Mas, por que que vai ser 971? Eu vou até definir aqui, track per head. A gente não vai utilizar essa definição, mas eu vou só para deixar definido aqui. 971 trilhas por cabeçote. Por que que vamos verificar esse valor do Q975? Porque é o seguinte, nós trabalhamos com 255 cabeçotes. Quando eu fiz a engenharia reversa do pendrive, eu procurei a partição feita pelo diskpart no Windows. E eu descobri que o cabeçote, aqui é definido como FE, certo? FE é equivalente ao valor 254. Porém, existe 255 cabeçotes, ok? Contando com o cabeçote zero até o cabeçote 254, existem 255 cabeçotes. Então, esse é o cálculo correto para definir a quantidade de trilhas, ok? Então, nós temos 255 cabeçotes, 971 trilhas por cabeçote e 63 setores. E aí, nós temos esse setor lógico aqui, que é o tamanho LBA, beleza? E outro cálculo que eu fiz aqui é o seguinte. Eu tenho meu pendrive plugado aqui, certo? Tenho meu pendrive plugado. Eu vou abrir o CMD e vou digitar diskparts, que é um programa de particionamento de disco do Windows. Vou digitar listdisk para listar os discos. Disco 5 é o meu pendrive, ele tem 7620 megabytes, certo? Eu vou selecionar disk 5, listpartition. Partition, ok? Vou colocar aqui detail volume, select. Vou colocar aqui select partition 1, detail volume. Vamos colocar aqui detail partition, né? É 7618 megabytes, certo? Só que entre, vamos colocar aí entre 7620 e 7618. Vamos colocar uma média de 7619 megabytes. Olha o cálculo que eu fiz. 7619 megabytes, né? Eu vou multiplicar por 1024. Vou multiplicar por mais 1024. Essa é a quantidade de bytes do pendrive, a capacidade máxima de bytes dele, certo? Eu vou dividir pela quantidade de bytes de um setor, que é 512, para obter a quantidade de setores que tem esse pendrive. Ele tem exatamente 15.603.712, que em hexadecimal é equivalente a EE1800, certo? Então, é exatamente dessa forma, com essa quantidade de setores lógicos, que nós temos o tamanho inteiro do pendrive. Então, agora a gente vai começar aqui na MBR Bootstrap, ok? Então, primeiramente, nós vamos digitar a instrução SRI, para desabilitar as interrupções. Vamos zerar o conteúdo de AX, certo? E vamos definir os segmentos, que é DS, ES, SS e SP, que é o ponteiro de pilha para AX, que é o valor zero. Então, vamos lá. Vamos mover para DS, o que está em AX, mover para ES, SS, o que está em AX, mover para SP, o que está em AX. Nós zeramos aqui os segmentos, certo? Então, primeiramente, que desabilitamos as interrupções. A gente não quer que essas interrupções nos parem, parem o nosso programa. Vamos lá. Aqui, AX é igual a zero, certo? Vou deixar tudo documentado aqui certinho. Define segmento de dados para zero. Define segmento extra para zero. Define segmento de pilha para zero. E define ponteiro de pilha para zero, ok? Então, esses são os comentários. Agora, vamos criar uma rotina chamada coplower. Coplower. O que o coplower vai fazer? Ele vai copiar 256 words, ou seja, 512 bytes, da MBR para o endereço 0600, que é o endereço que nós organizamos aqui em cima, certo? Então, nós vamos carregar toda a MBR para esse endereço. Vamos definir o contador CX para 0X0100, que é equivalente ao valor 256 em hexadecimal. Vamos mover para C o valor 7C00, ok? Vamos mover para DI o valor 0X0600. E vamos fazer o seguinte, vamos digitar a instrução RAP, que vai repetir um movimento. Ele vai repetir uma instrução CX vezes. CX vai ser decrementada a cada interação que a instrução RAP faz. Então, RAP é um loop. Ele vai decrementar CX até ele valer zero. Quando o RAP identificar CX vale zero, então ele sai desse loop, ok? Vamos utilizar a instrução MOVSW, que permite a gente copiar os dados desse endereço para esse endereço. Nós vamos copiar aqui DC, os dados DC para DI. Então, vamos copiar a MBR, que está em C, certo? Para DI. Então, vamos comentar aqui. 256 words na MBR. Endereço da MBR atual. Esse é um endereço que a BIOS carregou a MBR, certo? A BIOS carrega esse código da MBR nesse endereço, 7C00. 0, agora esse é o novo endereço da MBR, certo? E aqui é a cópia da MBR. E após isso, após a gente copiar todo o código da MBR desse endereço aqui que a BIOS carregou para 0600, que é o endereço que nós organizamos aqui em cima, Então, a gente vai agora saltar para esse novo endereço. Jump, 0, low start. Low start, que é uma rotina no endereço baixo, certo? Que é o endereço 0600. 0, 2.0, 600. Que é o novo endereço onde está a MBR. Agora, depois que a gente efetuamos o cópia da MBR para o endereço 0600, e definimos os segmentos como 0, agora a gente vai habilitar, reabilitar as interrupções, como a gente desabilitamos aqui em cima, certo? Agora vamos habilitar as interrupções. Habilita as interrupções. Agora nós vamos mover para o byte. Drive number, que está lá na estrutura BPB, que é o número de drive, o que está em DL. A BIOS, ela carrega em DL o número de drive. O número do drive que está sendo carregado, que é 80, que é o primeiro disco na ordem de boot, certo? Se for o segundo disco na ordem de boot, ele vai carregar 81 em DL. Então, a gente vai colocar esse valor de DL em drive number. Então, aqui nós salvamos o número de driver. Salvamos o driver de boot, certo? Ok. Agora, uma rotina chamada Check Partitions. O código da MBR, ele é responsável por identificar, procurar uma partição ativa entre as quatro partições, certo? A partição que estiver ativa, ele vai carregar o endereço LBA, ele vai carregar o código do endereço LBA inicial que vai estar definido aqui, certo? Se ele não encontrar nenhuma partição ativa, então ele pula para erro, certo? Um erro de boot, uma falha de boot. Se caso o código carregado também dessa partição ativa não tiver assinatura A55, então ele também dá um erro de boot. Então, a primeira coisa que a gente deve fazer é o seguinte, né? Vamos mover, vamos até nomear isso aqui porque a gente vai precisar port, port 1, certo? Port 1 que é a partição 1, port 1. Então, vamos mover para BX, endereço de port 1, que é a partição 1. Vamos mover para CX, um computador, que será referente a quatro entradas das partições. Vamos colocar aqui CKPT loop, ok? Que é CheckPartition, verificar partições, loop. Vamos lá. Vamos mover para AL, que está no byte BX, certo? Tá, o que acontece aqui? Primeiramente, nós passamos para BX, né? A base, que é a partição 1. A partição 1, endereço da partição 1, que vai essa parte 1 aqui, ó. Que vai ter essas 16, 16 bytes aqui, a primeira entrada. Segundo, nós passamos para CX, um número de contador, né? Coloca aqui, há quatro entradas de partições, ok? Vamos passar para AL, que vai pegar o indicador de boot. Pegar o indicador de boot. Se BX está valendo part 1, que é a partição 1, ele vai pegar o primeiro byte que está nesse endereço e passar para AL. Que primeiro byte é esse? É um indicador de boot. Ele vai estar aqui, ó. Esse é o primeiro byte, ok? Então, primeiramente, ele vai ser o primeiro byte aqui, ok? Esse primeiro byte está definido como zero, ok? Então, não está ativo. Mas, a gente vai testar, né? Testa AL com 0x80. Se esse byte aqui, que é o indicador de boot, se for 80, significa que a partição é ativa, certo? Então, ele verifica o bit ativo. Verifica o bit ativo. Por quê? Porque o 80, em binário, equivale a esse valor. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ok? 8 bits. E o último byte, o bit 7, é 1, certo? Se esse bit 7 está definido como 1, então, a partição... Essa partição está ativa. É uma partição ativa e ela é inicializável, ok? Mas, se esse bit aqui estiver definido para zero, ou seja, se o valor aqui for zero, como está aqui agora, então, essa partição não é ativa. Ela não é uma partição inicializável, ok? Então, vamos testar com 80. Se for 80, né? Caso não for zero, né? Então, significa que essa partição é ativa. Então, foi encontrada. Então, ckpt founds. Ckpt founds significa que foi encontrada, entendeu? Então, nós encontramos a partição ativa. Nós encontramos a partição ativa. Se caso não for zero, se esse byte não for zero, é porque é uma partição ativa. Se ela for zero, ela não é ativa. Então, ele vai pular para um rodínio chamado ckpt founds, ok? Se não, se ela for zero, ela vai executar as próximas instruções. Se ela não for zero. Então, vamos adicionar bx, né? Bx que está valendo esse byte aqui, da entrada parte 1, certo? Vamos adicionar bx mais o endereço 10, mais o valor 10 em hexadecimal. 10 em decimal significa 16, certo? Então, ele vai pular 16 bytes aqui, ok? 16 bytes. E aí, vamos adicionar um loop aqui. Colocar loop ckpt loop. A instrução loop, ela faz o quê? Ela decrementa o contador cx, certo? Até que cx vale zero. Quando cx vale zero, ele sai. Ele para de decrementar e para de pular. Então, loop, ele salta para ckpt loop e executa tudo novamente, até que cx vale zero. Então, quando chegar nesse loop aqui, cx agora vai valer três. Ele executa, cx vale dois. Executa, cx vale um. Executa, cx vale zero. E pronto. Aí, ele sai daqui, dessa instrução, né? Dessa, desse loop. E ele já leu todos os bytes ativos aqui, todos os indicadores de boot das quatro partições, certo? Cx vale quatro, é quatro entradas. Então, o que acontece? Bx aqui, que vale parte um, ele vai somar mais 16 bytes, ok? Eu vou até anotar aqui. Vou comentar aqui. A entrada, cada entrada é 16 bytes. Não vou colocar aqui, desloca 16 bytes, que é melhor. Desloca 16 bytes. O que acontece? Bx está valendo esse valor. Então, ele vai deslocar mais 16 bytes. Então, vocês contam aqui 16. E vai apontar para o byte da próxima partição, que é pt2, certo? E aí, ele vai fazer esse loop novamente. Vai testar, vai comparar com 80. Se não for, ele soma mais 16 bytes. Então, desloca mais 16 bytes. E vai para a terceira partição. Compara com 80. Se não for, ele desloca mais 16 bytes. Vai para a quarta partição. Compara com 80. Se não for, então, ele... O que acontece? Se não for, aqui, ele vai pular para erro. Se ele não achar nenhuma entrada aqui, ele pula para error. Error é uma rotina que vamos criar com a interrupção 18, certo? Está ok. Mas, se caso aqui ele encontrou alguma dessas entradas aqui, com o primeiro byte definido para 80, alguma dessas partições, então, ele pula para a rotina ckptfault. Significa que ele encontrou uma partição ativa, certo? Então, ckptfault. Vou fazer o seguinte. ckptfault faz o seguinte. Se ele encontrou uma partição ativa, então, ele vai mover para o word partoffset, que é o word que nós definimos lá em cima, o que está em bx, que é o endereço da partição ativa, certo? Já que bx, ele desloca os bytes para a partição, né? Então, bx vai valer essa partição ativa que foi lida. Partoffset é esse endereço aqui. Essa variável aqui de tamanho de uma word, certo? Vai passar esse endereço aqui, que é o offset da partição. Ok? E aí, nós deslocamos bx mais 8. Então, somamos bx mais 8. Ele vai contar 8 bytes do primeiro byte da partição ativa. Digamos que a partição ativa é essa aqui, a partição 3. Então, bx vai estar com o endereço de pt3. Vai apontar para esse byte aqui, que é o indicador de boot. Então, ele vai somar 8 bytes daqui desse indicador de boot até aqui. E ele vai apontar para a LBA inicial, que é o endereço lógico inicial de setor, certo? Então, bx vai estar apontando para a LBA inicial. Ok? E aí, a gente agora vai ler a VBR. Red VBR. Vamos mover para o registrador de 32-bit EAX a TheWords, que é uma word dupla, é um valor de 4 bytes. A TheWords, que está em bx, no endereço bx. Bx está valendo o endereço do primeiro byte da LBA inicial da partição ativa. Então, ele vai pegar os 4 bytes da LBA inicial, certo? Que é uma TheWords de 32-bit. Então, ele vai passar essa TheWords para EAX, que é um registrador de 32-bit, certo? Vamos mover para bx o endereço 0x7C00. Que é vamos carregar a VBR para o endereço 0x7C0.2.0, certo? 2.000. Vamos mover para a CX o valor 1. Vamos ler um setor apenas. E vamos chamar uma rotina chamada Red Sectors. Vamos criar ela agora, certo? Então, vamos comentar aqui, que a gente não comentou, né? Vamos comentar aqui, ó. Salve o offset da partição ativa. Vamos lá. Salve o... Desloque 8 bytes para LBA inicial. Está em bx. Movemos... Endereço da LBA inicial para EAX, certo? Aí, vamos colocar aqui... Vamos carregar... Vamos carregar a VBR para 0x07C0.0,0,0,0,0. Também é 0x, que é um valor hexadecimal, certo? Esse é um endereço absoluto, ok? Esse é um endereço absoluto que vai ser carregado de 7C00. Então, ele vai carregar a VBR e vai ser carregada nesse endereço aqui. CX. Apenas um setor para ler, ok? Apenas um setor para ler. E aí... Ler este setor, ok? Vamos ler esse setor. Beleza. Após isso, né? Vamos até... Vamos até já criar uma rotina aqui. Daqui a pouco a gente cria a Red Sectors. Após ele ler o setor 1, um setor da... Que é o setor apontado pela LBA inicial, certo? O setor lógico. Após ele ler e carregar o endereço de memória 0x07C0.0,0,0,0,0. Então, a gente vai pular para a VBR agora, certo? Então, jump to VBR. O que acontece? Compare a Word. Compare a Word nesse endereço aqui, 0x7DFE. É exatamente o endereço que deve ficar a assinatura de boot, a A55. Vamos comparar esse endereço do código da VBR com a A55. Se for igual... Então... Não, se não for igual, pule para erro. Houve um erro de boot. Então, deve... A VBR também deve ter uma assinatura de boot. Esse endereço aqui da VBR deve ter esses dois bytes aqui. Se não for igual, então pula para erro, certo? Se for igual, então... Vamos carregar ela. Então, movemos para se a Word, que está em PartsOfSet. Certo? Em PartsOfSet. Movemos para DL o byte que está em DriveNumber, certo? E saltamos para o endereço 0x7C0. Que é o mesmo que dizer 0x7C0, 2.0000, certo? Então, vamos comentar aqui. Verifica se existe assinatura de boot. Ok? Se não existir... Se não existir... Se não existir falha de boot. Se não existir falha de boot. Ok? Então, vamos lá. Defina DSSI, que é o endereço completo, para a partição ativa. Partição ativa que foi carregada. Vamos definir o registrador C. Defina DL para o número de Drive. Que foi salvo em DriveNumber no começo. Não sei se vocês lembram. Em DL, colocou em DriveNumber. E DriveNumber passou para DL de novo. E aí, por último, salte para VBR no endereço 0x7C0. 2.0000, ok? Está ok. Só que a gente não criou a rotina Red Sectors. Essa rotina é responsável por carregar os setores lógicos. Nós não vamos utilizar a função normal 2, a função 2 em hexadecimal da BIOS, da interrupção de 13, para ler setores normais. Setores de endereços físicos, certo? Nós vamos utilizar a função 42, que é a função para ler setores lógicos. A gente pode ler a quantidade de setores maior do disco. Então, esse tipo de função trabalha com discos maiores, como o HD. Então, vamos criar aquele logo aqui abaixo, Red Sectors, ok? Tá. Agora que a gente vai explicar os buffers. O DAP Buffer, aqui em cima, aqui nós guardamos DAP Size of Packet, valor 10 em hexadecimal, que equivale a 16 em decimal. Ele define a quantidade total de bytes dessa estrutura, de DAP Size of Packet até DAP Start, que são 16 bytes no total, certo? DAP Buffer, ele vai guardar o segmento e o offset para carregar o código, para carregar dados. Então, onde estiver em DAP Buffer, é onde a interrupção 13 vai ler para guardar os dados lidos de um determinado setor. DAP Start é o número do setor lógico. Ele tem 8 bytes, ou seja, 64 bits. Então, você pode guardar aí 64 bits de números lógicos. Olha a quantidade de setores lógicos que você pode ler de um disco, certo? 64 bits é muita coisa. Então, o DAP Start vai ser o número inicial do setor lógico, ok? Então, primeiramente, vamos mover para o Word DAP Buffer, o que está em BX, certo? Que é o Offset, vamos mover para o Word DAP Buffer, mais 2, que está em ES, e esse é para onde os dados vão, certo? ES, ES, BX, para onde os dados vão, ok? Então, o DAP Buffer, que tem 4 bytes de tamanho, ele vai guardar 2 bytes de Offset e 2 bytes de segmento, certo? Vamos mover para o Word DAP Start, que tem 8 bytes, 64 bits, vamos mover o valor de AX, que é o setor lógico inicial que vai ler. Setor lógico inicial, certo? Que vai ler. Ok. Agora, vamos criar aqui o Main, que é o início, certo? Vamos mover para DI o valor 0005, ou seja, 5 tentativas. Nós temos 5 tentativas de leitura. Vai estar definido em DI, certo? Então, aqui agora é o início da leitura de setores. Sector loop, certo? Com o DLine aqui para identificar algumas rotinas. Sector loop. Vamos empilhar o conteúdo de AX, que é o setor lógico que vai ser lido, setor inicial. Vamos empilhar BX, certo? E vamos empilhar CX. E esse aqui é o endereço que vai ser, o offset vai ser lido, certo? Esse é o offset. E vamos empilhar CX, que é o número que guardamos aqui, ó. 1. Quantidade de setores que vai ser lido. Vai ser lido 1 setor, certo? Vamos empilhar C aqui abaixo, porque nós vamos mudar esse endereço. Move, vamos mover para H a função de leitura da BIOS, 42 em hexadecimal. Vamos mover para DL o número 0x80. Vamos até colocar aqui 0x42 para ficar parecido. A função da BIOS 42 para ler números de setores lógicos, né, leitura de setores lógicos. 80, que é o número de drive. Certo? Primeiro disco da ordem de boot. Vamos mover para C da sizeofpackets. C, ele vai guardar o tamanho total da estrutura, que é 16 bytes aqui, ó. 10 em hexadecimal. 16 bytes, tamanho total da estrutura, certo? C, ele vai ter que estar com esse valor. E vamos dar um int 13. Pronto. A partir do momento, ele leu um setor do setor lógico AX e guardou esses dados no endereço ESBX, ok? Que está em DAP Buffet. Vamos desinpear o conteúdo de C. Ok. É, agora, se caso essa leitura ocorrer um erro, ele vai setar a carryFlex. Então, caso carryFlex não está definida, pule para Silses. Se caso ocorrer um erro, ele seta a carryFlex. Se ela não estiver definida, né, JNC, pule para Silses, que é sucesso. Certo? Então, aqui, testa por erro de leitura. Se a carryFlex não estiver definida, então a leitura ocorreu com sucesso. E aí, nós zeramos AX. Agora, se caso a carryFlex foi definida e ocorrer um erro de leitura, a gente vai resetar. Vamos resetar a BIOS, certo? Resetar. É uma função de resetar disco da BIOS. Então, vamos zerar AX. Int 13. Pronto. AX com 0. Aqui, é uma função de BIOS. Reset. Disk. Ok? Vamos lá. Int 13. Agora, a gente já fez uma tentativa. Então, se é cinco tentativas em DI, então vamos decrementar DI. Certo? Vamos decrementar DI. Vamos desempilhar o conteúdo de CX em ordem inversa, que a gente empilhou, certo? POP-CX, POP-BX e POP-AX. Desempilhamos todos os conteúdos. Aqui, nós empilhamos AX, BX e CX. Aí, depois, desempilhamos da pilha CX, que é o último a empilhar, BX, que é o 1 do meio a empilhar, e AX, que é o primeiro a empilhar, certo? Desempilhamos em ordem inversa. E aí, caso não for zero, pule para Sector Loop. Sector Loop. Decrementamos DI, certo? DI valia cinco, agora vale zero, que vale quatro. Já foram uma tentativa. E aí, voltamos. Caso DI não valer zero, então pulamos para Sector Loop e fazemos mais uma tentativa de leitura de setor lógico, certo? Caso ele for zero, né? Então, a gente não pula para Sector Loop. Então, significa que já foram as cinco tentativas de setores lógicos. E se já foi cinco tentativas de setores lógicos e todas as tentativas deram um erro de leitura, certo? Porque se der erro de leitura, ele executa aqui, certo? Essas instruções abaixo. Se as cinco tentativas deram erro de leitura, então vamos pular para a rotina Error, que é falha de boot. Assim como a gente tem o salto para Error aqui, nesse caso ele não acha a partição ativa, certo? Ok, mas se caso for Silsas, se caso for Silsas, que é sucesso, se deu certo a leitura, vamos fazer o quê? Vamos desempilhar CX, desempilhar BX, desempilhar AX. Porque a gente não está desempilhando novamente. Por quê? Porque aqui desempilha só se ocorrer um erro de leitura, né? Mas caso não ocorrer um erro de leitura, ele pula para Silsas diretamente e pula essas instruções aqui, certo? Então a gente deve desempilhar mesmo, porque essa rotina vai ser passada por uma primeira vez. Vamos dizer assim. O que acontece? Então vamos adicionar o offset de BX com a Word Bytes Per Sector. 512 bytes está definido aqui. O offset BX vale um valor. Vamos adicionar esse offset mais 512. 512 para deslocar para o próximo offset de memória para ser carregado os próximos dados a ser lido do próximo setor, certo? E aí ele vai incrementando 512 mais 512 mais 512 para ser guardado sequencialmente os dados lidos de vários setores. Se caso, depois de FF, né? Esse BX ser incrementado e valer 0, 0, 0, 0, 0, significa que ele zerou. Ele já encheu todo o offset, toda a capacidade máxima de um segmento, certo? Então vamos comparar com 0. Vamos comparar BX com 0x, 0, 0, 0, 0. Se caso for... Se caso não for igual, Então ele pula para Nest Sector, certo? Nest Sector, que é... Vamos colocar aqui, desloca... Desloca para o próximo buffer, certo? Nest Sector. Porque aí ele já leu, basicamente, caso não for igual a 0, 0, se ele não chegou no final do offset de um determinado segmento. Então ele vai ler o próximo setor e continuar guardando nesse segmento. Mas se caso ele chegou a 0, 0, 0, 0... Se caso ele chegou a 0, 0, 0, 0, significa que ele já leu, já preencheu todo o offset, certo? E aí ele não vai saltar para Nest Sector. Ele vai fazer o quê? Ele vai empilhar a X, porque ele vai alterar o valor de AX. Vamos mover para AX o valor de ES. que é o segmento atual. Vamos adicionar AX, né? Com 0X, 1000. Ele vai pular 1000 em hexadecimal no endereço de ES. Vamos atualizar o endereço ES, segmento extra, que está em AX. É um deslocamento de 1000 em hexadecimal. E vamos empilhar a X. Então ele vai fazer exatamente isso. E assim ele executa o Next Sector também. Certo? Certo? Next Sector. Então, se ele chegou no último, se ele já preencheu todos os offsets de um determinado segmento, então ele vai deslocar para o próximo segmento, que é adicionando AX mais 1000. Ele vai deslocar para o próximo segmento. Certo? E vai guardar os dados nesse próximo segmento no offset inicial 0000 até FFF. Certo? Ok. Mas como a gente vai ler um setor apenas, então ele não vai ultrapassar essa quantidade enorme. Certo? Então, ele vai executar essa Next Sector aqui, mas ele vai parar no loop. Ele vai parar o loop aqui. Porque vai ser um setor apenas. Mas se caso a gente estiver lendo vários arquivos, a gente vai utilizar essa rotina Red Sector aqui para ler arquivo. Certo? Então, ele pode ler vários setores lógicos. Então, o setor lógico está em AX. Next Sector, ele vai incrementar o setor lógico. Então, INC AX, incrementa o setor lógico. Certo? Para ler o próximo setor. Move para o DAP Buffet o offset. O offset atualizado aqui, que nós incrementamos. O offset atual mais 512 bytes para deslocar próximo à posição de offset de memória para poder guardar os próximos dados do próximo setor. Certo? Então, vamos atualizar o DAP Buffet. Atualizamos também o DAP Start, porque é o novo setor lógico, que a gente já incrementou em AX aqui, certo? Novo setor lógico para ser lido. E loop main. A instrução loop, ela executa até CX valer zero. Certo? E aqui, CX, quando a gente definiu aqui, antes de chamar a REC Sector, a gente definiu para 1, que é um setor lógico para ler. A partir do momento que caiu aqui, CX vale zero. CX valendo zero, ele não vai ler o próximo setor. Ele não vai ler esse setor incrementado, certo? Então, ele só vai ler um setor mesmo, que é 512 bytes da VBR, apenas. E dá um RET. Ok? Dá um RET aqui. Pronto. Essa é a rotina para ler setores lógicos, que a gente vai utilizar também no sistema de arquivos FAT. Ok? A gente vai utilizar essa mesma rotina no arquivo chamado FAT 16 em aulas futuras, que é a rotina para ler setores lógicos, certo? Ele vai ler, vai fazer um TET, vai guardar aí, vai carregar os dados em ES, VX, que vai estar em DAP Buffet. O número de setor lógico vai estar em DAP Start, certo? E aí, ele vai ler, vai fazer 5 tentativas, vai ler a primeira vez. Se caso der erro, ele vai fazer 5 tentativas de leitura, né? Se caso essas 5 tentativas de leitura der erro, então ele pula para a falha de boot. Então, não dá certo mais. Mas se caso der certo, ele pula para Silses, né? Silses, ele vai incrementar o offset mais 512 bytes para deslocar a próxima posição dos próximos bytes a ser lido, né? E vai tentar preencher um offset inteirinho, um segmento inteirinho de dados. Se caso o arquivo for muito grande, ele preencher o offset inteirinho de bytes, certo? Que é equivalente a 65.575 bytes, então ele vai pular, ele vai saltar para o próximo segmento, que é adicionando mais mil em hexadecimal, certo? E vai tentar preencher o segmento inteiro. Então, é exatamente assim que funciona a rotina Red Sectors. Então, aqui nós carregamos o endereço 7C00, que é 07C02.000, carregamos a VBR para esse endereço, lemos um setor, depois comparamos esse endereço aqui, se tem a assinatura de boot, a A55. Se não for, é erro, pula para erro. Se tiver, então, beleza. Vamos passar o endereço da partição ativa para C. o número de drive, que é 80, para ADL, e vamos saltar para o código da VBR, que está nesse endereço, certo? Exatamente nesse endereço. A partir do momento, nós saltamos para o código da VBR, ok? E passa o comando para VBR. Então, logo aqui abaixo, vamos criar a última rotina, que é Error, que é todos os tipos de erro que aconteceram nesse código, que consiste em dar uma interrupção 18. Interrupção 18, ele vai dar falha de boot, certo? Ele vai aparecer na tela lá, falha de boot e vai travar o programa, certo? E não vai inicializar o sistema operacional, porque deu alguma falha, teve algum erro. Essas falhas de boot podem ocorrer aqui, se caso nenhuma das quatro entradas tiver uma partição ativa, ela pode ocorrer aqui, se caso ela carregou o código da VBR em uma partição ativa, mas esse código da VBR não tem a assinatura de boot, a A55, o Error pode acontecer aqui também, se caso tiver cinco tentativas de leitura de disco e todas elas dão erro, certo? Então, essas três situações que pode acontecer a falha de boot, ok? Então, beleza. Então, por hoje é só. Esta é a aula que nós criamos já, a MBR Bootstrap. A partir do momento, agora, nós vamos carregar o código da partição ativa. Então, na próxima aula, nós vamos definir essas partições, certo? Vamos definir a primeira partição, que é a partição ativa, um tamanho LBA inicial, ok? E final. Então, vejo vocês nas próximas aulas. Falou! Tchau! Tchau!